E aí galera, beleza? Bom, aqui é o EliasXD do canal EliasRPG e bem-vindos a parte 24 de Bridge of Fire e Erxin zoando, zoeiro, huê, huê, never ends. Estamos meio ferrados porque a armada imperial veio atrás da gente e a gente tem que fugir, né? A música até mudou. Ei, você aí! Hã? Ha, 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 parece que nós fomos descobertos. Não se preocupe comigo, você tem que correr, corra! Se alguém me dissesse pra escapar deixando pra trás, o que você faria? O que eu faria? Hã, do que você tá falando? Quem é você, afinal de contas? Hum, desde que Erxin não está aqui, eu me sinto perdido. Eu não tenho certeza do que eu devo fazer. Hã? O que é isso que importa? Pegue ele! Tá, vai brigar comigo? Então vamos brigar! Bate no da lança! Nossa! Ai, ai! Counter! Vamos detonando esses guardinhas podres. Me perdoe, eu não quis dizer... Se não fosse por mim... Eu recomendo você se esconder aqui dentro. Eu posso te ajudar a escapar. Ah! Ele achou nós. Atrás daquela armadura. Estamos cercados. Hora da treta. Olha o counter! Eu mato só no counter. Chupa, amigos! Counter ataque imitando aqui, rapaz. Bem, você... Certamente... Conseguiu causar um bom dano às minhas tropas, não? Ha! De qualquer forma... Eu perdoarei isso se você me dizer... Onde achar o seu amigo, o dragão. Olha, eu acho que isso não vai acontecer. Seria mais prudente eu não te dizer essa informação. Isso é o que o Exhin diria. Bom, realmente não importa. Seus amigos não podem ter ido tão longe. Eles provavelmente estão se escondendo em algum lugar aqui próximo. Eu posso pegá-lo como refém e usá-lo pra trazê-los até mim. Ershin viajando. Mas eu não gosto do jeito que você se parece. Parecendo um balde de lixo. Você não parece um... É... Um refém muito bom. E assim que eu encontrar o dragão eu mesmo... Nós não vamos precisar mais de você. Não é? Fudeira, Ershin, velho. Que mancada. Antes de voltar pro vilarejo, se você precisar curar a galera... É um bom momento de você parar e acampar pra fazer isso. Porque... Obviamente vocês já repararam que a merda já está pra acontecer, né? Então... Vamos acampar. Você gosta do nosso mundo. Não gosta, Ryu? Eu me preocupo... O que o outro Ryu pensa sobre isso. É, o imperador no caso. Dragões. Deuses. Por que tudo tem que ser tão confuso? Pois é, a treta é foda. Conhecer os dragões e pedir emprestado seus poderes, hã? Parece que vai demorar um tempo. Mas vale a pena tentar. Eu suponho. Eu realmente não gosto disso. Você sabe. Eu preciso te ajudá-lo pra voltar a minha real... E o meu lindo e real corpo de volta. Lindo e verdadeiro, né? Corpo de volta. Mais certo de se falar. Vamos dar rest. Nem quero salvar. Acabei de dar rest só pra gente... Dar aquela recuperação marota na vida, né? Bora pra check, então. Tá muito quieto. Está quieto. Muito quieto. Sem barulho, por favor. Eita! Erxin! Foi a armada imperial. Eles vieram para o vilarejo. O que você quer dizer? O que aconteceu com o povo dessa vila? Eu consegui escondê-los antes que os soldados viessem. Mas Erxin. Mas Erxin. Ele ficou aqui pra me proteger. Ele usou toda a sua reserva de poder. É isso que ele consegue por tentar se mostrar. Não há nada que podermos fazer pra ajudá-lo? Bem... Se eu voltar dentro dele... Eu poderia dar energia suficiente pra fazê-lo se mover de novo. Mas de nenhuma forma eu vou entrar aí de novo. Eu já tive muito tempo dentro dessa coisa. Isso quer dizer que... Erxin vai morrer? Morrer? Como ele pode morrer? Ele é apenas um pedaço de armadura. Ele nem deveria estar vivo pra começar. Como você pode dizer isso? Como você pode ser tão fria? Erxin. Erxin está correta. Eu sou apenas uma armadura. Eu recebi... Eu recebi meu poder de Erxin. Eu fico feliz de ter a chance de experimentar a vida. Ha, ha, ha. Obrigado, Erxin. Era uma hora inapropriada pra rir. Até na hora da morte. Desligou. É... Momento triste. Apesar que Erxin era um carinha legal. Né? Eu curtia. Bem, se a armada esteve aqui procurando por nós, é provavelmente uma boa ideia que nós saímos daqui. Mesmo assim, eu estou preocupado sobre os habitantes. Você quer dizer, você pensa que a armada fez algo com eles? Deveríamos provavelmente checar de manhã. Não podemos deixar isso como está. Pelo menos dessa vez o Craig quer encarar de frente. Isso é bom. É estranho, Nina, não disse uma palavra, né? Bom dia. Todo mundo deve estar na vila abandonada. Nas montanhas do norte. O comandante da armada disse que eles estão procurando especificamente pelo dragão Yorai. Mesmo que isso queira dizer que você tem que deixar os habitantes para trás. Não deixe que eles te capturem. Apenas lembre de ter cautela. Rio pode ser um dragão, mas não está completo. Você não pode contar com esse poder para salvá-lo. Entendeu? Tem algo que você está escondendo, velho. Está estranho? E aí, Deice? Boa sorte. Eu vou ficar aqui e esperar você voltar. Legal, sua vaca. Vamos embora, então. Na hora da treta, você esconde aí nessa bosta cheia de vila, né? E Erxin não tem resposta. Então vamos vazar daqui. Vamos lá? Aqui é a parte da vila. Já tomei o encounter que eles vão começar batendo. Clorine. Isso dá poison. Exato. O poison desse você errou. Poison damage. Ó, vou bater nas caveirinhas aqui da poison, que isso é chato, cara. Você cura o seu poison, aí detona o resto. Ó, ele dá rest. Meia 3-3-3. Isso é bom. Errou os três. Ah, as caveirinhas não valem muita coisa, não. Eu vou tentar combar do jeito que eu combo normal mesmo. Porra, barulho, velho. Tomar no cu, hein. Só porque eu tô gravando, né? Vai. Não deu combo, né? Pelo visto que eu olhei, não deu. Que bosta. Ah, ele não toma gelo. Que legal. Óbvio, estamos num lugar gelado. Aê. Só um momentinho só. Pronto. Acho que agora tá de boa. Eu acho. Foda, viu? Vamos tocar pra debaixo da terra na próxima vez. Aí vamos ver o que acontece. Epa. Ah, não são bichos fortes. Né? Vamo lá. Ai. Cara, por que que cês não tão combando mais? Au. Ah, o outro golpe errou. Errou. Não adianta. É lei do universo, né? Quanto mais perfeitos que é que são um vídeo, mais merda acontece. Não adianta. É assim. É... Momento. Alguém está com vida baixa aí. Aí, ó. Isso resolve parte do problema. Caraca. Calor infernal, cara. Mal não... Já tá barulho... Assim normal. Mas eu só abri. Aí que é fodeu, né? Vai faltar que é um meteoro. Nossa. Ah. Por favor. Se funcionar o combo, eu agradeço. Aí eu levo os três coitadinhos. Ah, poison maldito. Aqui não, fi. Agora deu certo. Toma aí. Ah, garoto. Cara, nesse jogo eu nunca me preocupei com o level. Não tive essa preocupação até agora. Entendeu? Então... Realmente está... No zero a preocupação. Ah. As larvinhas em si, pra mim, não é tão preocupante, não. Oh, Nina. Por favor. Eu só peço que acerte. Oh. Aê. Só faltava e o nela. Ah, não gosto de mulher mesmo, esses bichos. Eu ainda falei. Só faltava e o nela, né? Não vou levantar ela também. Foda-se. Vamos no I-3. Levanto ela a hora que nós voltar. Pera aí. Vou analisar o lugar que eu tomei aqui. Pera aí. Opa. É que faz muito tempo, véi, que eu não uso. Isto. Isto. Que não tem nada. No norte foi o baú, né? Não, foi não. É o caminho mesmo. Ah, tem um item ali embaixo. Eu que estava fazendo o caminho errado. Opa, trei porcão. Um já foi. Ah, eles não são fortes em porrada física. Olha lá. Olha lá. Vai. Ai, ai. Já era. Já era. Já era. Vamos prosseguir agora em frente. Acho que nós chegamos, né? Aham. Nesse ponto. Nós chegaremos no vilarejo abandonado amanhã. Eu espero que o império não achou nada ainda. Nina. Eu sei que você acha que isso aqui é um pouco difícil, mas... Você tem que se lembrar. Ershin não é nada a mais do que uma armadura pra começar. O que quer dizer, Cray? Você quer dizer que o Ershin, que nós conhecemos, nunca existiu? Eu não posso acreditar nisso. Eu não quero acreditar nisso. Me desculpe. Do que você estava falando? Do que eu estou falando? Nós temos que ajudar as pessoas da vila. Vamos dormir. Rest. Eu nunca vou entender os humanos. Eles odeiam uns aos outros. Eles matam uns aos outros. Eles fazem coisas horríveis pra eles mesmos. E para os outros humanos, sem pensar duas vezes. E agora, eles sentem simpatia e compaixão por uma armadura animada. Algo que nem deveria estar vivo. Talvez. Talvez. Talvez é porque nós sabemos o que se passa. É porque tudo tem de ter um fim. Bonitas as palavras da véia. Eita porra! Você é Rio, não é? Eu sou Ursula. Da armada imperial de fogo. Nós sabemos que você é o dragão Iorai. Você virá conosco agora. O que aconteceu com os habitantes da vila? O que vocês fizeram com eles? Vocês se torturaram pra nos achar, hã? Eu juro. Se você fez isso com qualquer um deles, eu vou... Do que você está falando? Não jogue comigo. Olha o que vocês fizeram pro Erxin. Nos diga agora o que nós queremos saber. Por favor... Por favor, me escutem. Se vocês seguirem essa estrada, há uma vila abandonada. Lá é onde os povos de Sheck estão se escondendo. Apenas deixe-nos ir pra lá e ter certeza que tudo estará certo. Por favor. Fazer o que no fim? Eles acabaram achando a gente. Vilarejo abandonado. Apenas deixe-nos ir pra lá e ter certeza que o dragão Iorai é o dragão Iorai. Você conseguiu escapar de mim. Mas não de Ursula, hã, pequeno dragão. O que você está fazendo aqui, Capitão Raço? Ó. Que tom é esse que eu ouvi de sua voz? Madame Capitão Ursula. Se sentindo um pouco superior porque achou o dragão Iorai, não é? O que eu estou fazendo aqui não é óbvio? Procurando pelo dragão. Foi me dito que as pessoas estavam aqui nas ruínas. Você os viu? Vem, deixe-me pensar. Ah! Eu apenas perguntei a eles onde eu deveria achar o dragão. Você usou força contra crianças inocentes e mulheres? O que eu deveria fazer? Eles não importam. Suas vidas não significam nada. Você está errado. Qualquer vida é importante. Qualquer vida tem significado. Como pode dizer algo assim? Ha, ha, ha. Que tocante, princesa. Quem é você pra falar assim? Só porque você é sortuda. Não pense que você pode falar assim comigo. Ó, olha pra esse dragão assustador. Vamos, garoto. Mostre o que você pode fazer. O que você está fazendo? Nossas ordens eram achar o dragão e voltar para o império. Você não tem que me lembrar das ordens. Elas não diziam que ele era um pedaço só também. Eita porra, outro guardião? Lá vamos nós. Ao contrário do que você pense, essa luta é impossível de vencer. Este guardião é muito forte. Olha lá, veja que você nem dá dano nele, né? Mesmo usando o Reign... Uau! Mesmo usando o Reignstorm, você não consegue derrotá-lo. Você vai ver. Vamos lá. Pular a cutscene. Olha que dano ridículo o dragão deu. O dragão deu esse dano. O que é isso? É isso. Inferno. Mano. Ai, quase matou ele. Vai batendo. Fazer o que? Você não mata mesmo? Vai batendo. Você vai sentir minha lâmina. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Quebrou o escudo dele. Outro Kaiser Breath. Agora é só deleitar-se. Vou passar, porque nós já vimos essa cutscene, né? Morreu. Eu não venci nada. Quem venceu foi o dragão Yorai, praticamente. E um foi pro level 22. Ele está fora de controle. Agora que você viu que você fez a cagada, meu amigo. Ah, puta que pariu. Parou. O que você está fazendo? Prendam-os. Prendam-os. Eita, ele está descontrolado. 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 Tensem! E vamos ao capítulo 3, logo depois disso. A Nina ali falando que ela sabia, depois de ver aquilo, que tudo estava errado. E que pela primeira vez ao olhar no dragão, ela sentiu medo. Da hora, hein, cara. Foda. E voltamos a Folu e eu quero encerrar logo o vídeo. O que você ainda está fazendo aqui? Onde está a mulher? Ela se foi e foi presa. Pra você poder fugir. Se ela significa algo pra você, cai fora daqui. Se os soldados encontrá-lo, tudo... Nós estaremos em problema. Melhor ir agora. Ganhar alguma coisa do tiozinho. Isso é tudo que eu posso fazer agora. Tem um velho templo no meio das florestas, no meio das matas. Então, eu vou pra lá. Tchau. Tchau. Tchau.